Fala galera, beleza? Alexandre dos carros na área e estamos aqui em Brasília fazendo um vídeo para vocês, promoções de veículos aí pessoal Tudo beleza? Estamos aqui com esse Honda Civic, esse carro aqui dá para vender, encontrei ele aqui no feirão de automóveis O carro é 2014, 2015, motor 2.0, completo, automático esse carro, é um carro muito novo, bem impecável, vou filmar ele bem detalhadamente para vocês Se vocês tiverem interesse em adquirir essa máquina aqui, esse veículo, é só vocês me chamarem Vou filmar para vocês bem detalhadamente o veículo aí, já já eu falo o preço para vocês, olha que carro show de bola pessoal Carro muito bonito, automático, muito bom de ano né, 2014, 2015, esses carros aqui são carros super vendáveis, muito bom, não dá mecânica É um carro que não estraga fácil não, o pessoal gosta muito desses veículos Olha os bancos do carro, tudo novinho pessoal, tudo bem conservado, o carro está inteiro viu, muito inteiro mesmo Difícil encontrar um Honda Civic inteiro igual esse aqui Ele está com 157 mil km, 152, 152 mil km, rodou pouco esse carro hein Olha esse aqui é o LXR né, 2.0 completo, porta-malas dele está aberto Está abrindo aí, porta-malas elétrico, porta-malas gigante, eu sei que precisa de um carro aí para viajar com a família aí ó Carro 2.0, esse aqui não cai na subida não E ando hein, todo original, tudo selado, nunca foi batido Carro muito novo viu pessoal, bem zerado, porta-malas gigante, porta-malas grande Carro todo original, lacrado E esse carro está sendo vendido por um preço muito bom viu Esse carro que eu já vi desde 73, 74 Nós estamos fazendo 70 mil reais essa máquina aí ó Esse Honda Civic 2014, 2015 Com apenas 50, é 152 mil km rodado Não vi defeito no carro, só vi qualidade Freia disco nas quatro rodas O carro é muito bonito pessoal, muito bonito mesmo Show de bola, olha aqui que marca A frente dele ó Vou abrir o capu dele aqui para vocês não olhar Pessoal esse carro aqui é carro de particular tá Rapaz não mexe com o carro Você vê que o motor está tudo sujo aqui ó Mas não tem vazamento, o rapaz falou para mim Ele falou, pode filmar, o motor é sequinho Não gosta de lavar o motor porque eu gosto de mostrar o carro como é que é mesmo Quer dizer, esse aqui não é batido Estou vendo o carro, a estrutura do veículo aqui é muito boa Eu abro o capu aqui só para ver se o carro não foi batido Para mostrar o motor, que o motor é uma filmagem feia né Esses vídeos nossos aqui É para quem quer comprar carro mesmo Quem quer comprar carro gosta de assistir nosso trabalho Esse motor aqui é 2.0, é um motor muito valente Motor flex, carro é 2014, 2015 70 mil reais pessoal, quem quiser comprar só me chamar Eu gostei desse carro aqui, para mim esse carro aqui é nota 10 Por quê? Porque eu não vi defeito, eu só vi qualidade O carro show de bola, está com 152 mil quilômetros Rodou pouco demais Então compensa você adquirir esse veículo por 70 mil reais Já vi dele de 72, 73, 74 Já vi de vários preços Agora é difícil encontrar um carro dessa qualidade né Até o volante dele, eu estou vendo aqui, não está gasto Entendeu? O carro bem cuidado O painel dele está perfeito Muito bom o carro, viu pessoal? Qualquer coisa, entrem em contato comigo O carro não é meu, sou corretor de veículos Peguei esse carro para vender Mas na hora da venda, eu vou estar junto Vou estar presente com vocês aí, beleza? 70 mil reais Só me ligar, o carro está aqui em Brasília Distrito Federal, eu encontrei ele aqui no Feirão de Carros Alexandre dos Carros na área aí Fazendo vídeo, promoções Qualquer carro que vocês quiserem comprar aqui em Brasília Entre em contato comigo aí, beleza? Pelo Zap Por favor, em horário comercial Falou? Tchau, tchau